Vamos acompanhando as imagens ao vivo nesse momento, que chegam da CNN Internacional aí na sua tela. Agora, em Israel, na faixa de Gaza, aí as imagens ao vivo pra você. A gente acompanha nesse momento as imagens que chegam da CNN Internacional, imagens da faixa de Gaza. E temos também as imagens ao vivo de Israel. Lembrando que há pouco houve um contra-ataque contra esse ponto específico que acompanhávamos lá na faixa de Gaza, um bombardeio que tomou uma área residencial, uma informação que temos no momento, uma nova atualização com relação ao número de mortos e feridos quando falamos desse conflito em andamento. Uma escalada da tensão na região, nesse momento falamos na faixa de Gaza, em 493 mortos, sendo mais de 80 crianças, 2.271 feridos nessa contra-ofensiva. Vai a imagem ao vivo pra você, que é um bombardeio que aconteceu em instantes, uma explosão. E nesse momento, o trabalho agora de socorro às vítimas, a gente vê aí uma construção completamente em ruínas. E aí as imagens de mais cedo, imagens gravadas de bombardeios que tomaram conta dessa madrugada na faixa de Gaza. Vários clarões que dão pistas do que foi essa madrugada nesse território. Houve, portanto, agora um aumento do número de vítimas, falamos em 493 mortos na faixa de Gaza. Em Israel, vamos com as imagens ao vivo de Israel agora pra você? Por lá, nos aproximamos de meio-dia, horário local, imagens ao vivo de Jerusalém. Temos em Israel já a confirmação de mais de 700 mortos, mais de 2 mil feridos. Quando falamos nesse número de mais de 700 mortos, estamos falando de civis, a maioria dessas vítimas, por conta desse ataque sem precedentes do Hamas. Vamos atualizando pra você as informações em tempo real, sempre trazendo as imagens ao vivo. Imagens agora ao vivo pra você de Israel. Vamos mais uma vez à faixa de Gaza, pontuando ataques que acontecem nesse momento, já há um registro de bombardeios e explosões durante a manhã de hoje no território da faixa de Gaza. Portanto, mais uma vez, repassando as informações das autoridades de Israel, que militantes do Hamas ainda estão em solo israelense. Portanto, ainda há conflitos em andamento nesse momento em Israel. De acordo com as forças de defesa de Israel, pelo menos oito locais que ficam nas proximidades da faixa de Gaza servem agora como campos de batalha entre militares. A tensão só aumenta por lá à medida em que Israel intensifica a contra-ofensiva. Hoje, mísseis foram lançados contra a faixa de Gaza. Mas aqui, a imagem que chega pra você nesse momento, ataque que ocorreu mais cedo, correto? Aguardando aqui a informação precisa pra você, ataque que aconteceu há instantes. A gente daqui a pouquinho tem a localização exata pra você desse ataque, mas vamos aqui durante essa edição recuperando um pouco do que foram as últimas horas desse conflito, dessa escalada da tensão, escalada da violência. A confirmação agora de que houve um aumento no número de mortes confirmadas, estamos falando em cerca de 1.200 vítimas por conta da escalada do conflito. Pra você que tá acompanhando aqui a programação da CNN Brasil, estamos em cobertura especial desde sábado, quando teve início esse ataque sem precedentes do Hamas contra o território israelense. Desde então, Israel lançou uma contra-ofensiva e vamos acompanhando os desdobramentos, claro, e repercussão internacional. Ontem teve reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma reunião de emergência convocada pelo Brasil, já que o Brasil ocupa a presidência do Conselho nesse momento. Porém, não houve nenhuma declaração do Conselho com relação a esse conflito, a escalada da tensão na região. Há também uma preocupação não só com as cidades ao sul de Israel, mas também ao norte, com a possibilidade do Hezbollah também ingressar em território israelense, o que eleva a tensão na região. Pra você que está acompanhando a programação da CNN, entender como se deu essa dinâmica dessa escalada da tensão, essa dinâmica da escalada do conflito, tivemos a invasão de homens do Hamas durante o sábado. E aí estamos falando de duas frentes de invasão ao território israelense. Houve o disparo de foguetes contra Israel e também a incursão de homens do Hamas pelas cidades ao sul do país. Inclusive, naquela oportunidade, acontecia um festival de música, numa localidade ao sul de Israel, bem próximo à fronteira com a faixa de Gaza. Em instantes, vamos trazer as imagens do que, nesse momento, a gente pode trazer de cenário no local. Uma das imagens mais chocantes desse ataque foi justamente a invasão desse festival de música que acontecia em Israel. Equipes de resgate israelenses disseram que pelo menos 260 corpos foram encontrados no local. Alguns participantes do evento foram feitos reféns. Há, nesse momento, informação por parte das forças de defesa israelenses de que mais de 100 pessoas, 100 civis, são feitos reféns pelo grupo Hamas. E também informação que chega agora por parte da CNN Internacional de que parte desses reféns estão agora nas mãos do grupo Jihad Islâmica. Informação confirmada há pouco pela CNN Internacional. Aí as imagens da localidade onde acontecia esse festival de música. Uma rave que acontecia, muitos jovens no local, quando houve, então, a invasão do grupo Hamas ao território israelense. A gente vê esses carros abandonados porque a informação, os relatos que chegam aqui à CNN Brasil, inclusive de brasileiros que estavam no local, é de que muitos tentaram fugir com os próprios veículos. Houve bombardeios nesse local e também homens armados chegaram nesse ponto específico de Israel, deixando muitas vítimas. Informação confirmada também pela CNN Internacional. Mais de 260 corpos foram encontrados apenas nessa região. Houve muitos jovens feitos reféns que estavam nesse festival de música. E agora a informação de que cerca de 30 pessoas que eram feitas reféns pelo Hamas estão nas mãos do grupo Jihad Islâmica. Em instantes, Clarissa Ward, a correspondente da CNN Internacional, vai trazer as informações e as imagens desse local, de como se deu essa rota de fuga daqueles que participavam desse evento. Em instantes, você vai acompanhar aqui com a gente informação e imagens exclusivas.